Fala meus lindos, como vocês estão? Espero que vocês sejam maravilhosamente bem. Eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bora continuar então nossa aventura aí do Sonic Frontiers. Bora pra última ilha, né? Esqueci o nome da ilha, é Aureo Island, né? Bom, o nosso objetivo principal aqui, né gente? Como vocês viram aí no último vídeo, é conseguir chave de cofre de portal. Mas a gente vai ter que dar uma explorada aqui nessa ilha pra descobrir o que tem por aqui. Se ela é muito grande, se ela não é. Onde tem chave de portal. Onde tem fase de portal, né? Enfim, bora dar uma procurada então. Bora dar uma explorada, vamos ver o que nos aguarda aqui. E vamos ver o que é, né? O que tem no rolê. Então vamos lá, gente. Tem o tesouro aqui já. Deixa eu ver se guarda alguma coisa ou se é só bait pra... Ah, mas chave de cofre de portal, olha que legal. Conseguimos a primeira aqui da ilha então já, hein? Tem um negócio do mapa aqui, é um negócio diferente. Que aparentemente a gente nunca viu antes, né? Então, enfim. Será que a gente tem que ficar pulando? Não pode cair, provavelmente, né? Mas se for só isso, tá safe, mano. Eu sou burro, mas não tanto, né? Vamos ver. Foi? Foi. Olha só. Um diferente, né? Fácil, mas diferente também. Coisa boa. Mas que a gente não sabe nada dessa ilha aqui, né? O mapa é um mistério total, pô. Ah, lembramos algumas coisas aqui, mano. Bora pegar esse coração aqui então. Aqui deve ter os cocos de novo, né? Vou pegar esse tesouro aqui. Será que vai vir chave de cofre? Não veio, né? Alegria de pobre dura pouco. Ih. Já peguei carona no negócio aqui já. Não sei o que. Ai. Nossa, quase que não foi indo. O negócio é ali, mano. Vamos lá. De novo. Ai, calma. Ai. Pô, mas como que não vai chegar lá, rapaziada? Itens minemônicos da Sage, mano. Olha só. Sage é a emuzinha branca, né? Com o cabelo branco, né? Coloca os itens minemônicos para o coração para falar com o Sage. Você pode encontrar esse... Ai, que da hora. Da hora, da hora. Então a última ilha é da Sage, moleque. Tá, beleza. Pô, mano. Tinha um anel ali, ó. Que eu não consegui pegar. Enfim. Tem uma fase de portal aqui. Eu imagino que eu preciso de uma engrenagem, né? Para conseguir... É. Tá. E já tem que caçar uma engrenagem então, gente. Vou pegar esse coco aqui que está perdido. Eu tinha visto dois cocos também aqui, né? Eu peguei eles. Deve ter pegado sozinho. Vamos ver o que tem para cá. Aqui deve ter item minemônico da Sage, né? Eu vou dar uma explorada, gente. Talvez esse vídeo seja mais explorando essa ilha. Essa última ilha aqui mesmo, né? Igual teve nas outras. Mas a gente vai fazer fase de portal também. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Eu não sei qual vai ser o tempo de gameplay dessa ilha aqui, né? Já que é a última. Talvez seja um pouco menor que as outras, pelo menos, né? Mas enfim. Tá, mais um item da Sage. E aí... Pô, a gente tinha de engrenagem, mas a gente não viu nenhum robô ainda, né? Então vamos dar uma cachada aí, pô. Bora pulando aqui... Calma! Tá, mais um item minemônico da Sage e tem um negócio de mapa aqui também. Vou liberar os mapas. Vou tentar liberar os mapas, né? Só pra... né? A gente tem um pouco mais de localização, mano. Porque eu não sou uma pessoa que querendo fazer 100% das coisas não, tá ligado? Mas, pô, não tem como, né, rapaziada? Tipo... Os mapas desse jeito ainda não, pô. Aí, meu fudinho. Calma aí. Meu Deus, gente. Ah, era só fazer isso. Que legal, hein? Aqui acho que talvez... Não, tem que ir pra baixo, não. Uai. Ah, então talvez seja fácil isso aqui, mano. Achei que tinha algum ângulo certo, se parou em ter, não. Tá lá. Copa do Mundo acabou, mas eu ainda tô na habilidade, pô. Tô na habilidade. Mas, enfim, gente. Vou falar de algumas outras coisas aqui pra vocês também, né? Falar do canal. É... Bom... No... Próximo game que talvez eu vou fazer série aqui. É... Depois de Sonic Frontiers. Acho que será Calisto Protocol, beleza? Eu ganhei aqui do Calisto. É... Pra criar conteúdo. E eu não queria fazer live, porque eu sei que é um jogo que... Talvez não vai atrair tanto público em live, tá ligado? É porque é um jogo que o pessoal não... Não foi muito fã... Uai, peraí que não tá indo. Ai, eu tô apertando o X, achando que é o Y, porque eu tô acostumado com o controle do Xbox, né? Enfim. É... Vou fingir que isso não aconteceu. E é um jogo que o pessoal não curte muito, assim... De ficar vendo em live, né? Então... Acho que se eu fizer série... Eu vou... Seja melhor, talvez, pra vocês assistirem. Até pra atingir um público do game, né? De terror também, enfim. Então acho que será esse. Talvez eu faça... Duas séries simultâneas também. Igual foi com o Sonic Frontiers no comecinho, né? E que eu fiz do Sonic e do COD. Mas eu não sei, mano. Talvez eu não faça não pra zerar ele mais rápido, sabe? Pra não ficar muito tempo... Eita. Ué! Tá, vamos com calma. Tá caindo lá, hein? Tá, cheguei aqui. Peguei. Ah, é só isso. Pô, que difícil, hein? Tá querendo mais mapa aí. Coisa boa. Ah, ok. Tem um negócio de robô aqui do lado, mano. Vamos bater com o robô nessa ilha aqui? Vou bater com esse robô aqui, ó. Vamos ver o que tem lá, né, mano? Mas então, gente. Acho que eu vou fazer Calisto mesmo. Que é o jogo que eu quero jogar aí. Inclusive, que lançou em dezembro, né? Vou jogar a versão de PS4. Não tenho PS5, infelizmente, né? Mas enfim. Vamos ver o que nos aguarda, né, mano? Bem parecido com Dead Space, pelo que estavam falando aí, né? Pô, imagino que as azuis eu possa pegar. E as vermelhas não, né? Ah, peraí que eu acho que eu entendi mais ou menos o rolê, mano. Não tenho costume que para, moleque. Olha isso. Trollê, hein? Agora a gente pode bater nele? Não pode, não. Como é? Ah, tá. Ué! Que isso, moleque? O que é que eu tenho a caixa no combo, mano? Ué! Rapazera, não entendi, viu? Mas tá bom. Vamos continuar lutando com ele aqui, para o que que dá, né? Ué! Caralho, eu trollei muito, moleque. Olha isso. Ah, agora deu para encaixar o combo, rapazera. Eu não entendi muito, não, viu? Mas tudo bem. Vamos fingir aí. Agora não dá mais de novo. Vamos fingir que isso... Que isso não aconteceu, né? Ah, Sonic. Caralho, Sonic. Que isso? Mano, outro de mim que eu perdi, velho. Tá maluco, moleque. Tá, beleza. Bora de novo aqui. Bora de novo aqui. Tô mais esperto, hein, mano? Parece até que eu sei jogar isso aqui, moleque. Coisa de louco, hein? Ah, mano. Você sabe sacanagem, moleque? Pô, mano. Por que que eu não perdi? Ah, isso eu tô mudando. Se não acontece nada. Tá, peraí. Eu achei que talvez fosse algo especial, mano. Por que que ele não loca no negócio que importa, velho? Deixa eu cuidar de um rapaziada. Aí, agora foi. Será que agora a gente consegue matar ele, mano? Pô, pior que eu tô com zero rings, mano. Um dano e eu tomo na runa. Matamos. Tá de boa, tá de boa. O melhor do mundo, rapaz. Me respeite. Conseguimos então a engrenagem aí, hein, rapaziada? Deixa eu pegar aqui umas rings aqui, mano. Se você não sabe como pegar rings, fico fazendo isso repetidamente, pô. Você vai pegar rapidão, viu? Mas é isso, pô. É isso. Coisa boa, coisa boa. Tá. Matamos o primeiro robôzão da Ilha Nova, então. Da Oreo Island, né? É Oreo Island o nome, né? Tipo... Ouranus. Pô. Oreo é outra, será? Enfim. Ouranus Island é mais fácil do que eu achei que seria, inclusive. Mas é isso, né? Dá pra gente fazer uma chave de portal, inclusive. Deixa eu só falar com esse coco aqui pra já dar um upgrade, pra não esquecer, né? Vou ficar até desisto de você esquecer de novo. Ah, mas eu coloquei um pouquinho, né? Se eu tô um pouco o coco, eu não consigo nem dar upgrade, pô. Mas beleza. Tá safe, tá safe. Enfim... Deixa eu só pegar esse cano aqui pra ver onde leva a nós. Faz a boa, né? Aí já emenda aqui, aí já faz nada, né? Porque não tem nada pra cá. Não, eu queria... Ah, tá, beleza. Ah, aqui tá a Esmeralda Caos, mano. Precisa de duas chaves de... Ah, coisa boa então, hein? Nesse vídeo dá pra gente fazer isso já. Vários itens mnemônicos da Sage, né, mano? Bora lá voltar naquela... Pô, pra que eu nem lembro de que é, hein, mano? Naquela fase de cofre, tá ligado? Fase de cofre, fase de portal, tá ali, ó. É lá mesmo, é lá mesmo. O que é isso aqui, hein? Eu quero ir nesse aí, hein? Vamos ver. Mano. Rapaziada, que ódio que eu tenho isso daqui, viu? Vocês já sabem o ódio que eu tenho isso daqui, né, mano? Não preciso ficar falando toda hora, não. Pô, até de boa. Mas bora lá então, rapaziada. Vamos passar pra... Ponto de Pesca Sul. Ok. É... Vamos ver o que que tá nisso daqui, né? Beleza, bora lá. A gente não usa a engrenagem não pra entrar, será? Será que eu venho na fase errada? Ih! Aparentemente, viu? O que você está fazendo aqui? Como você chegou aqui? O que mesmo está aqui? Eu não sei. Eu estava procurando lugares de pesquisa e acabo aqui. Então, agora eu estou pescando. Claro que você está. Você gostaria de tentar? Eu vou deixar você comprar uma rodada. Eh, eu acho que não seria difícil desligar isso daqui, né? Você sabe como pescar? Eu não sei, mano. Você vai ter que me ensinar. Eu vou te ensinar se quiser. Ei, você tem uma bicicleta. Sonic? Eu vou deixar para você para pegar ela. Tá, como que puxa? Você vai ver as ríplas ríplas? Posso fazer isso, mano? Ah, ok. Ah, é fácil então, né? Rapaz, eu acho que eu estou na fase errada, moleque. Papo reto. Será que nas outras ilhas tinha negócio de pesca também e a gente não viu? É pra isso que serve as... Pua, é das dores que a gente não usou pra nada agora? Mano, eu acho que isso tem nas outras ilhas também, só que eu não vi. Uma carta dourada é um item que pode ser trocado por um dos outros itens da lista. Apenas você vai escolher o item. Ah, ele tem chave de cofre de esmeralda calcinha, mano. Olha lá, custa 15 peixinhos. A gente tem 48, pô. Pode pegar bastante coisa, pô. Pô, da hora isso daqui, mano. É tocar a ficha se eu consigo pegar uma, né? Vou pegar outra. Três. Ah, é que doideira, rapaziada. Pô, eu quero pescar. Eu tenho... Pô, a gente tem muita moeda dessa, mano. Vamos pescar sim, vai. Tá, novo alvo, lance a linha. Vamos fazer isso agora aqui, porque a gente não tinha mostrado isso na gameplay ainda, né? Então é conteúdo novo, querendo ou não. Beleza. Foi. Ah, você tá de sacanagem, né? Pescou um peixe dourado platinado, pô. Coisa boa. Oito fichas, ganhamos. Acabem que o peixe... Aquele primeiro peixe deve ser padrão, né? Deve vir bastante ficha mesmo, pô. Vamos pescar mais um, vai? Só pra ver qual é que é. Meu Deus, é um polvo, mulher. Que isso, gente? Pô, vinte e quatro fichas já melhor, hein? Pescar o último peixe agora? Dá pra gente ter pescado três aí, tirando tutorial, né? Caramba, peguei um peixe chasse, moleque. Um Marlin. Quanto é assim isso aí? Quarenta e oito, mano. Tamo rico, rapaz. Tamo rico. O que é isso? Tá, vamos sair então. O que a peixe pede? É todos os peixes que a gente já pegou, provavelmente. Não é isso mesmo, ó. Tá, beleza. Não, eu não quero não, amigo. Deixa eu ver o que é que você tem de ficha aí. Tem vinte copos perdidos. Vou pegar vinte copos só de meme, né? Quarenta. Pô, mano. Engrenagem do portal. Vou pegar uma também, beleza? É, anotação do Egg. Do Eggman? Vou pegar mais uma chave também. Gastar tudo isso daqui. Pode pegar mais isso daqui também, que eu não sei o que é não, mano. Tá, beleza. Bora! Bora voltar pra ilha então. E vamos ver o que acontece agora, né? Porra, rapaziada. Que doido loucura, moleque. Ó, a linha de portais normais com missão, os portais hoje levam a ponto de pesca. Então, mano. Isso com certeza deve ter nas outras ilhas sim, pô. Só que eu não vi. Eu não explorei bastante pra isso. Mano, doideira, velho. Tipo assim. Normalmente eu sou um player que não tenta pegar 100% de nada. E que não tenta explorar 100% de pegasse. Cuidado, eu só quero ver tudo que tem nessa ilha. Em jogo, muito assim, não. Eu até faço isso em alguns casos passivos. Mas, mano. Bizarro, pô. Tipo assim. A gente pode passar... Eu tenho 20 horas de gameplay quase, tá ligado? Acho que eu já tenho 20 horas de gameplay, na verdade. E... Mano, tem coisa que passou despercebido por mim, pô. E que... Tá ligado? Muito... Muito da hora, mano. Muito da hora mesmo, pô. Já que acho que são meus poucos, né? O meu ponto é que é impressionante, pô. A gente ter 20 horas de gameplay e a gente ainda assim buscar coisa igual, mano. Pô, bizarro, bizarro. Mas, enfim. Antes de nós virar da causa, vamos entrar na bexiga aqui, né? Pô, não sei qual é o intuito disso não, viu? Achei que era pra subir lá, enfim. Infelizmente, não é não. Bora pegar o item demônico aqui. Bora lá, gente. Quando eu chegar lá, tá pertinho, mas eu vou cortar. Quando chegar lá, eu volto, tá bom? O Ron, gente, aparentemente a gente tem um caminho pra chegar no cofre aqui, né? Eu não tinha visto esses caminhos antes não, mano. A gente chegou lá, não chegou? Não era outro, será? Sim. Ih! Ah, é aqui mesmo. Tá, beleza. Bora lá, então, pegar a primeira esveral da causa da Ouranos Island. Espero que esteja certo. Bora lá. Abriu com três chaves de cofre, então... Acho que a gente viu outro cofre naquela hora lá, mano. Porque só precisava de duas, se não me engano, né? Ou uma, não ainda. Ah, que a gente já tinha uma, né, tá? Então faz sentido, não esquece. E temos que coletar mais chaves de cofre, rapaziada. Bom, provavelmente a gente vai ficar fazendo isso durante muito tempo, né? Nesta... Nesta ilha aqui. Eu vou... Eu tenho três engrenagens, né? Eu vou procurar... Vamos dar uma explorada a mais pra dar uma procurada, né? E outra fase de portal, né? Vamos ver se tem alguma coisa do mapa aqui que eu ainda não fiz, que dá pra ver. Não fiz aqui. Bora lá fazer, então. Tá, né, mano? Toda hora eu tô apertando o X, porque, ó, o X é onde fica o Y no Xbox, né, mano? E aí... Ah, este é o Xbox? Não, não tenho, velho. Normalmente eu não confundia mais isso, não. Mas hoje eu tô confundindo, não sei por quê. Já tive o Xbox, né? Eu tinha um Xbox 161 até me roubarem. É uma história meio bizarra, assim. Um dia talvez eu conto aqui, quem sabe. Ali é... Será que a gente foi na fase de portal errada, mano? Não, tô pensando até agora, hein? Enfim. Bom, tem um bagulho de mapa aqui que aparentemente é diferente também, né? Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Ai, isso é muito e me lembro bastante, pô. Subir aqui, será? Parece um tédio, mano. Deu, hein? Tem que rodar aqui? Ah... Meu, que loucura, moleque. Pô, já perdi, né? A gente tem que fazer igual? Acho que agora esse aqui, né? Não sei se vai fazer diferença, na real. Por último, esse aqui. Acho que vai ser assim, né, mano? Se for o outro primeiro, não vai dar certo. É pra fazer igual a figura, tá? Entendemos. Tudo certo, tudo certo. Ó, o portal de pesca tá ali do lado, vocês viram? É o símbolo de um peixe, mano. Mano, não é possível que isso tenha em outras ilhas. Eu não achei, velho. Eu não vi. Loucura, mano. Tá. Tem esse símbolo de interrogação diferente aqui, mano. O que será que é isso aqui, velho? Vamos lá dar uma olhada, mano. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não está pronto. Você não está pronto. Eu acho que é mais efetivo isso do que ficar andando. Se bem que tem um portal. Tá bom. Chegamos aqui no negócio do mapa. Bora ver o que tem para cá. Se tem algum tesouro aqui. De fato ou não. É não tem né. Não tem. Mas depois vamos aí. Isso aqui eu não lembro o que é não. Ah é de pular a corda. Calma. Calma que eu não estava preparado hein rapaziada. Calma. Não é isso não. É só questão de time mesmo. Eu acho legal quando o Sonic está em cima e o laser não pega nele. Doideira. Nossa podia ter dado uma. Um pedaço maior de mapa para nós hein. Mas tudo bem. Vamos ver para eu já levar isso aqui velho. Deve ser para alguma coisa de... Tem mnemônico né. Provavelmente. É isso mesmo. Olha lá. Vamos para o load. Vamos para o load. Já engatei no outro já. Vamos ver o que é. Pisa boa. E já tem um bagulho de mapa aqui mano. Que loucura. Tá. Primeiro tem que ser a peça branca né. Que é essa daqui. E calma Sonic. Você é muito rápido assim. Fazer um cadernão imenso. Porque ele é muito rápido. Eu não posso controlar. Tá. Depois é a amarela. Cadê a amarela? Depois é a amarela. Vamos lá. Ok. Aí vai vir azul né. Para completar a amarela. Que é essa daqui. Ok. Tá tranquilo. Faltam duas só. Ah. Mas aí tá fácil né. É a preta e a roxa. Será? Ou será que a roxa é a preta? Que é a preta e a roxa. Vamos ver né. É ruim. Meu amigo. Bom gente. Já montei quase inteiro aqui. Eu só mudei para colocar a roxa primeiro no lugar da preta mano. Se der errado agora ferrou né. Vamos ver. Por que será que não dá certo antes né. Que loucura moleque. Mas tudo bem. Enfim. Eu só acho que eu devo ter invertido só a posição mesmo. Da roxa e da preta. Pô mano. Eu acho que eu sou a única pessoa que joga a Sonic e reclama dele ser muito rápido né. Tipo quando eu faço assim ó. Não é isso. Você tá maluco velho. Jogou a Sonic na sua forma prime aqui. E eu tô reclamando. Caramba aí Sonic. Tu é muito rápido mulher. Pô parando de correr aí um pouco irmão. Mas vai ser muito rápido mesmo. Vai ser nem fadência. Enfim. Explorar um pouco mais ainda aqui. Tem um. Nossa. 27 anos. Tá. É. Perdão. Vou lá liberar mais parte do mapa então hein gente. Vamos ver se acho alguma. Até agora não tem nenhuma fase de cofre. Pô isso é bizarro hein. Fase de portal. Bizarro, bizarro. Mas agora ó. Tá bom. É aquele negócio de tempo né. Vamos ver o que tem que fazer aqui vai. A gente tem que chegar. Gosto desses daí mano. Esses de tempo a gente dá hora. Meu Deus. Tem que chegar lá em cima mano. Será que vai ser o tempo disso daí? What? Vai dar tempo suave. Tá de boa. Caramba achei que não ia dar não mano. Ainda bem que deu. Caramba rapaziada. Caramba rapaziada. Essa chave de... Ah. Você faz isso de portal mano. Gente não tem uma? Ih olha agora ali. É. A Buen não né. A Seja. Eu falei Buen. Ah não rapaziada. Olha aqui ó. Ó tem uma... Acho que é 4 do 1. Tem um. Ah. Eu vou lá então pô. Eu vou lá então pô. Acho que a gente tinha ido no portal errado mesmo mano. Mas enfim. Pelo menos vai ser uma coisa nova né. Bora lá então. Fazer isso agora. Que aí. A gente já termina o vídeo. Que já tá dando tempo também né mano. Meu Deus. Tá bom. É... Tá. Eu vou lá pra onde tá a fase de portal. E eu já volto. Beleza? Quando eu chegar lá. Estarei. Estarei aqui. Cheguei aqui então gente. Tô colocando já a engrenagem pra ir. Bora aí pra fase 4 do 1. Vamos ver como vai ser a fase. A primeira fase aí da Oro... Oroanos eu quero falar mano. Da Oroanos Island. Velho. Pô que... Pô mano. Esse nome não gosta de mim velho. Não é possível. Mas bora lá. A gente precisa então de 130 rings. Ok. E é isso daí hein. Bora lá. Pô bizarro esse número aí. Mas tudo bem. Tem que ter ring a roda. Beleza. Começou hein gente. Como vocês já estão acostumados. Ih. Calma aí. Vamos voltar. Vocês estão acostumados aí. Eu vou passar bem de boa esse começo. A primeira vez pelo menos. Pra gente ver como é a fase. Tentar pegar ring. Tentar pegar... A estrela vermelha também né. Enfim. Pra gente ter uma noção mano. Que... Ai. Começamos bem. Eu acho que o... Eu acho que ela falando né. Que eu acho que o jogo não vai... Facilitar não. Viu gente. Acho que vai ser doideira. Pô. Mais pro final agora sim. Sabe? Quebra? Meu Deus. Eu não sei jogar. Pô. Isso aqui quebra. Quebra né. Tá. Esse bebê do step bravo tocando viu. Não. Que isso. Beleza. Pô gente. É muito difícil pegar todas as coins viu. Pô. Coisa de maluco rapaziada. Verdade mesmo. A gente perdeu a primeira ring vermelha então hein mano. Tá quase indo com o número de rings necessário já. Mas perdemos a primeira ring vermelha. Vamos com calma hein mano. Fala da merda agora né. Fala da merda aqui os dois palitos. Bom gente. Eu falei que era dois palitos né. Pra dar ruim. Daí reiniciar a fase depois que aconteceu muita coisa ruim. Enfim. É bora tentar de novo agora né mano. Vamos ver aqui o que é que dá. Porque a vida nos aguarda né velho. P. Pensando colocar o P. Eita. A gente tá no skate. Ai calma ai. Eu queria pegar. Eu fico no skate. Tudo bem. Cara é muito da hora mano. Pô a gente perdeu várias ring vermelhas hein. Vai ser difícil essa daqui mano. Mas beleza. Completamos a meta aí. Então pelo menos a gente tentou completar rings né. Temos duas chaves de copo agora. Pra completar a fase rank S tem que ser 1.45. Eu vou fazer isso agora e vou ver o que que dá. Beleza. Vamos ver se dá certo isso daí mano. Bora lá. Uh. Conseguimos gente. Bati aí o tempo do rank S. Beleza. Não consegui pegar as ringes vermelhas. Peguei só a última dessa vez. A mais né. Mas é isso. Acho que tá bom. Depois eu volto aí e pego essas ringes de estrela vermelha. Porque eu tô vendo que eu vou me estressar já. Entendeu. Pegando isso daí. Bora lá. Volto aí né gente. Conseguimos 3 chaves de copo. Um número ok até né. Com uma fase só. Mais do que a maioria já tá ótimo pra mim. Dá uma pulada aqui né. Que a gente joga essa animação 30 vezes. E já podemos ir buscar outra esmeralda caos mano. Olha que legal. Mas é isso né. Mas é isso gente. Muito obrigado você que assistiu até agora. Você mora no meu coração. Eu te amo. Eu te amo. Beleza. Se inscreve aí. E ativa o sininho para receber a notificação. Sempre que eu apostava de novo. Deixa seu like aí também. Beleza. Aí você não perde nenhuma atualização do canal. Ok. Me deixem nas redes sociais. Todas elas vão estar na descrição também. Elas estão aparecendo aqui embaixo também. Nelas eu também sempre aviso quando tem vídeo novo. Quando eu tô em live. Faço live todos os dias aqui no YouTube. A partir das 20 horas. Ou 8 da noite. Caso você seja mais familiarizado. Beleza. Então deixe de me seguir em nenhuma rede social. Para sempre se manter atualizado também. E se quiser entrar no Discord. Entra lá mano. O link tá na descrição. Se você ficar nele. Que você já vai estar dentro. O pessoal sempre tá conversando lá. Eu sempre converso com o pessoal também. É bem legal. Então entra no servidor. Que você será muito bem acolhido. Beleza. Mas é isso gente. Meu Deus. Sem mais falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo no palpão de cada um. Até a próxima. E tchau.